Olá pessoal, tudo bem? E hoje você vai aprender mais uma vez inglês com as crianças. Eu sou a Glace Rezende, bem-vinda ao meu canal. Uma coisa que eu costumo falar sempre, eu não dou aulas de inglês, eu dou aulas em inglês. Isso significa que eu posso falar de tudo um pouco e trazer para o assunto o vocabulário do novo idioma que você está aqui aprendendo comigo. Então, corre, se inscreve aqui no canal e vem caminhar comigo. Você também pode enviar uma solicitação para o grupo Meu Inglês Percorrendo o Mundo no Facebook e ser um membro. Lá você vai ter mais dicas, materiais para você fazer download. Tem também o meu site, o www.querouidea.com. Você será sempre bem-vindo. Veja só, vocês vão ver uma pequena história que é a de um coelhinho conversando com uma tartaruga. Little Rabbit, que é pequeno coelho ou coelhinho. E Turtle, ou então Turtle, que é uma tartaruga. Vocês vão perceber que na narração do autor, ele coloca um S no verbo, na conjugação do verbo. E você que me acompanha, por que mesmo que ele faz isso? Exato, é a conjugação para a terceira pessoa no presente simples. Little Rabbit likes to play. Ele gosta de brincar. Likes to play. Fala que Little Rabbit likes to jump. Ele gosta de pular. He likes to jump in the grass. Little Rabbit likes to run. Gosta de correr. He likes to run around trees. Outros verbos como stop, você vai falar que Little Rabbit stops. Sees, que é o verbo ver. Quando o pequeno coelhinho, ele vê a tartaruga, o narrador fala Little Rabbit sees. Ele vê. He sees a turtle crawling in the grass. Laugh. Laugh é você da gargalhada. E curiosamente, laugh se escreve assim, olha só. L-A-U-G-H. E o G-H tem som de F. Laugh. Laugh. E para conjugar para a terceira pessoa, laughs. Little Rabbit laughs at happy turtle. Tem assim, Little Rabbit says. Então, say é o verbo dizer. E para conjugar para a terceira pessoa, não só acrescenta o S, mas muda a pronúncia. Então, Little Rabbit says. I don't like that turtle, says Little Rabbit. Tem algumas frases interessantes na historinha que eu quero aqui ensinar para você. I don't think he likes me. I don't significa eu não. Eu não o quê? Qualquer coisa. I don't think, eu não acho. I don't go, eu não vou. I don't like, eu não gosto. E aí, a turtle, que é a tartaruga, vira para o rabbit e fala assim. I am glad to see you. I am glad to see you. I am glad é a mesma coisa de eu estou feliz to see you em te ver. Estou satisfeito em te ver. Glad, na verdade, é o pé da letra, é satisfeito, mas mostra uma satisfação que é uma felicidade. Nessa história também tem preposições que você pode treinar como over, que é acima, e around, que é ao redor. Temos também alguns adjetivos, como por exemplo, big, que é grande, small, que é pequeno. It is a very big turtle. Fast, que é rápido. Slow, que é devagar. Então, a minha dica para você é, toda vez que você for estudar, ou comigo, com qualquer pessoa, qualquer professor, qualquer assunto, tenha sempre o caderno. Anote as dicas, revise todos os dias. Essa história que você vai ver está com a legenda em inglês. Anote toda a história. Vai para a tradução, sabe? Pega as palavras, por exemplo, os verbos você pode grifar de uma cor, os adjetivos de outra cor. Independente do que é verbo, que seja adjetivo, se você vai usar essa nomenclatura gramatical para estudar, não importa. Mas é interessante perceber como os verbos estão sendo usados para as pessoas. Se na história fala assim, por exemplo, Little rabbit likes to play, que o little rabbit gosta de brincar, o que você diria de você mesmo? Do you like to play, você gosta de brincar? E como é que você falaria, eu gosto de brincar? I like to play. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre o verbo like, corre e dá uma olhadinha lá, porque nós bem sabemos que após o verbo like, tem duas formas de falar o outro verbo, tá? Eu não vou falar aqui, você vai ter que ir lá assistir o outro vídeo, tá bom? Então é isso aí, presta bem atenção na história, e você vai ver como é interessante aprender com as crianças. Little rabbit likes to play. He likes to jump in the grass. He likes to hop over rocks. He likes to run around trees. Then, um dia, little rabbit stops. He sees a turtle crawling in the grass. It is a very big turtle. I don't like that turtle, says little rabbit. He is so slow. I don't think he likes me. The turtle walks up to little rabbit. Hello, rabbit, says happy turtle. I am glad to see you. Do you think you'd like to play with me? Little rabbit is happy. Now he has a friend. I would like to play with you, says little rabbit. Little rabbit and happy turtle have fun. Little rabbit can run fast. But happy turtle is slow. Little rabbit laughs at happy turtle. You are slow, he says. You are slow, he says. Happy turtle laughs, too. I am slow, he says. It takes me longer to walk, but I will not stop. And so, little rabbit plays with happy turtle. Little rabbit is fast. And happy turtle is slow. Little rabbit and happy turtle have fun. They are good friends. Então é isso aí. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais. 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 Legenda Adriana Zanotto